Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Eu sou a professora Gisele Souza, esse é o Ronaldo. Oi, Ronaldo! E nós vamos falar sobre conceito de ginástica de condicionamento físico. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer a ginástica de condicionamento. E identificar as capacidades físicas da ginástica de condicionamento físico. E o que sabemos sobre isso? Ginástica é praticada somente nas academias? Será? Na história, quando e como a ginástica surgiu? Você acha que podemos melhorar alguma capacidade física através da ginástica? Aqui, voltando aqui no começo, ginástica é praticada somente nas academias. Aqui na nossa cidade temos academias ao ar livre. Acho que já vamos responder essa pergunta aqui. Mas vamos lá. Ginástica de condicionamento. Vamos para a definição dela. O que ela é? Indicada para a manutenção da boa forma e bom desempenho das funções orgânicas. Das funções orgânicas. O que são essas funções orgânicas? São as funções do corpo, né? Que o corpo funcione bem para que tenha um bom desempenho. Ela é praticada em academias e ao ar livre. Olha aí, ó. Então, tem aquelas academias aqui na nossa cidade, que é o ar livre. E também academias fechadas, né? Que tem ali vários pontos aqui, né? Que são pagas também. Academias ao ar livre, normalmente, elas não são pagas. E as que são mais fechadas são pagas, renumeradas. Engloba atividades competitivas e não competitivas. Ah, por que engloba atividades competitivas? Porque existe a GR e a GA, que são a ginástica rítmica e a ginástica artística, que elas são competitivas. E qual é o objetivo da ginástica? Exercício orientado que visa a melhoria do desempenho. Desempenho físico. Melhorar, né? Manutenção e aquisição da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Então, o grande objetivo da atividade física é a qualidade de vida, né? Da ginástica. As sessões são planejadas com movimentos repetitivos, com intensidade e frequência definida. Então, são sempre movimentos repetitivos. Olha aqui, ó. Fazendo uma flexão de braço ali. Com a intensidade e a frequência definida. Então, a intensidade, quem vai definir a tua aula, o seu professor, ah, vai ser mais rápido, mais devagar. Com que frequência? Uma vez, duas, três vezes na semana? Então, isso vai ser definido junto com o professor, junto com o seu tempo, né? E o que essa ginástica proporciona? A melhoria no condicionamento físico, né? No aspecto de força muscular, a potência, a resistência cardiovascular do coração e na flexibilidade. Além de prevenir e tratar problemas relacionados ao sedentarismo. Então, se você começa a fazer ginástica, não é mais sedentário. Você está fazendo uma atividade, um exercício físico que previne os problemas do sedentarismo. Então, não fica mais sedentário. E como é que é bom contar um pouquinho da história da ginástica, né? Ela começou ali na pré-história. Qual era o objetivo dela? Sobrevivência e proteção. Atacar, defender, lançar, escalar, dançar, saltar e correr. Daí, na Idade Média, ela veio com o método de preparação dos soldados. Então, esgrima, equitação, arquifrecha e lutas. E na Idade Moderna? Agente de Educação, movimentos acrobáticos livres, atletismo e danças modernas. E na Idade Contemporânea, veio até com as características terapêuticas. O exercício 1. Vamos lá. Vamos vivenciar a ginástica. Você pode escolher um desses três exercícios. Você vai realizar três vezes de 20 segundos e descansar 10. Então, você vai realizar assim. Realiza lá ou salta, aqui tem um salto, ó. Você pode fazer. O que está trabalhando aqui? Trabalha a coxa, trabalha ali a parte do quadríceps. E aqui? Aqui é um agachamento. Então, pode trabalhar aqui também. Ou fazer esse tipo de flexão de braço. Você pode escolher. Faz três vezes de 20 segundos e descansa 10. Vamos ver se vocês conseguem? Vamos lá? Vamos lá. E aí 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 Voltamos E aí Conseguiram fazer? Tem gente que fez os três? Só escolheram um? Qual foi o mais fácil? Quem fez os três? Então aí Praticar aí o exercício, tá bom? E a ginástica de condicionamento, ela tem alguns exemplos, né? A que vocês fizeram ali foi funcional, mas também existe a hidroginástica, que é a ginástica na água, que é a da foto, ó. Normalmente são os idosos, as gestantes, faz esse tipo de ginástica. A musculação, que é uma ginástica bem individualizada, né? Cada um faz ali, tem um exercício próprio, um peso próprio. O alongamento, que é uma atividade que vai trabalhar mais a flexibilidade. A ginástica localizada, que já diz localizada, ela trabalha o músculo de cada vez. A acrobática, que é mais de circo, atividade de circo, né? A aeróbica, aquela que você dança, sua mesmo, pra trabalhar o aeróbico. A funcional, que foi essa que nós fizemos no exercício. E a artística, né? Que é essa de competição. Como é que chegou essa ginástica no Brasil? Como é que foi no Brasil? Então, no Brasil, demorou alguns anos pra oferta da prática da ginástica, nas academias, né? Nas secretarias. Como o condicionamento físico, através de modalidades. Como o quê? Ginástica aeróbica, estepe, ginástica localizada, body pump, alongamento, circuito, ginástica com aparelhos, musculação, entre outros, né? Então, ela demorou um pouquinho pra chegar aqui no Brasil, pra ter esse enfoco. Condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico melhora as funções muscoesqueléticas. O que são as funções muscoesqueléticas? E metabólicas por meio de capacidades físicas. As muscoesqueléticas são a parte realmente muscular ali, ó. Musco esquelético, do esqueleto. Então, quais são as capacidades físicas que ela melhora? O equilíbrio, principalmente pro idoso, que perde muito o equilíbrio, né? A força, A flexibilidade, que é você se alongar, né? Ter mais... Mas é... Mas ser mais flexível mesmo. Agilidade, ser mais rápido. Velocidade, que tá ligada à agilidade. Resistência, trabalhar muito mais tempo do que você precisa ser trabalhado. E a coordenação motora. Então, quais são os elementos da capacidade física? Força, vencer a resistência através da contração. Agilidade, mudar a direção rapidamente. Flexibilidade, realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. E a resistência, manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo. Então, aqui tem algumas atividades físicas, aqui, ó. Fotinho. Exercício 2. Agora que você aprendeu quais são as capacidades físicas, das ginásticas de concentramento físico, escreva em seu caderno. Quais as capacidades físicas você trabalha no seu dia a dia? Vamos lá? Quais as capacidades físicas você trabalha no seu dia a 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 dia Tchau, tchau. 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 Voltamos. E aí? Qual é a capacidade física do trabalho no seu dia a dia? Resistência? Força? Agilidade? Como é que é? Quando você sobe a escada, sobe rápido, devagar? Você tem escada no seu dia a dia? E aí, para você ir ao mercado, buscar as compras? Força? Você usa muita força? Então, qual as capacidades físicas que você usa no seu dia a dia? Responde lá, escreve no seu caderno e compartilha com o seu professor. E os elementos da capacidade física? Quais são os elementos que formam ela? A velocidade, que são ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Então, você é rápido, né? Rápido em fazer as coisas. O equilíbrio? Sustentar o corpo com a posição, que a ação da gravidade é essa grande influência. Então, equilíbrio, né? Se equilibrar no pé só, no outro, isso é equilíbrio. E a coordenação motora? Realizar movimentos articulados, que resultam na interação entre o sistema muscular nervoso, esqueleto e sensorial. Então, ter a coordenação motora, né? Esquerda, direita. Tudo isso é coordenação motora. Para cima, para baixo? Então, aqui, um estudo japonês associa pior condicionamento físico ao auto-uso do smartphone. O smartphone, como é que você usa? Será que você usa algum tipo de condicionamento físico para usar o smartphone? De acordo com a pesquisa realizada pela Agência do Esporte Japão, a força e o condicionamento físico das crianças japonesas apresentou uma queda de 2018 para 2019. A causa da queda pode estar relacionada ao tempo em que as crianças passam no celular. Então, as crianças estão diminuindo a força dela, porque elas passam muito tempo no celular. E o celular não exige habilidade e força, né? Então, o que você acha disso? Você acha que realmente, se estudo é certo, diminui realmente o condicionamento físico? Utilizar muito o smartphone pode estar associado à baixa do condicionamento físico? Vou deixar aí para vocês pensarem, né? Vamos pensar, vamos refletir e vamos diminuir o uso do smartphone. Quais são as orientações para fazer uma ginástica? Então, você vai chegar lá, hoje não vai fazer ginástica. Então, quais as orientações? Primeiro, a vestimenta. Você não pode ir de salto, de bota, aquele tênis com plataforma. Não, tem que ser tênis e roupas confortáveis. Não pode ir de calça jeans, não pode ir de vestido, vestido de festa. Não, essas coisas você não pode fazer. Então, é tênis e roupas confortáveis. E o espaço? Você tem que olhar se o seu espaço é seguro. Você vai começar a fazer atividade física, de repente, lá na sala, vê um vídeo, vai começar a pular. Tem ali a televisão, micro-ondas, tudo. Quebra. Tem que fazer o aquecimento e o alongamento. Para iniciar a atividade, você faz um aquecimento, depois um alongamento. Tanto no final da atividade, no começo, o alongamento. A hidratação. Mantenha-se hidratado. Como é que você vai se manter hidratado na atividade física? Tomando lá refrigerante, suco? Não. É água. Para se manter hidratado no tempo de atividade física, atividade física é água. Então, vamos lá. Exercício número 3. Crie um cartaz virtual que retrata a sua opinião com relação à ginástica de condicionamento físico e o uso de smartphone. Compartilhe com seus colegas. Vamos lá? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.